. Muito bem, já de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Olha só, gente, prestes a completar um mês da divulgação do laudo oficial sobre as rachaduras nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, moradores reclamam da falta de ação efetiva do poder público no caso. A Júlia Oliveira conta a história pra gente agora, Julinha, na tela do plantão. Na casa de Dona Merinda, as rachaduras estão por toda parte. A porta do quarto não fecha mais, o piso cedeu, parte do reboco superior caiu. O detalhe é que, apesar do cenário, o laudo da Defesa Civil Municipal diz que não é possível identificar se estas fissuras são causadas pela instabilidade do solo, pois a residência encontra-se fora da área mapeada pela CPRM. Desesperada, Dona Merinda não sabe o que fazer. Aluguel social, eu nem ando atrás. O que eu quero é que reconheçam que a minha casa está em área de risco, área vermelha, área laranja, é isso que eu quero que reconheçam. Porque até os benefícios de FGTS, meus filhos não têm direito. Por quê? Porque a minha casa está em área branca, rachada, do jeito que vocês vão ver aí. Então, eu não aceito isso. E para piorar a situação, ela tinha uma renda complementar de três apartamentos no mesmo bairro. Agora, os imóveis estão fechados. Ninguém quer alugar. Fiz investimento no Jardim Acácia, porque achava perto de mim, era só eu ir lá mostrar o apartamento, voltar. Não era na Jatilco como era antes. E aí eu fiquei sem a renda, está fechado. Além da sua casa comprometida, perdeu a renda complementar? Dos outros apartamentos. Muito difícil. Muito, porque, bom, como a pessoa perde uma renda, não é fácil. Porque não foi uma rendinha, foi a renda de três, entendeu? Então, e ainda convive com medo? Olha, o medo, eu não tenho. Tenho medo da noite. De dia, eu não tenho medo. Eu tenho medo da noite, porque a noite, o roubo aqui está muito grande. De acordo com o movimento SOS Pinheiro, após a divulgação do laudo, no dia 8 de maio, apenas uma providência imediata foi tomada. A paralisação dos poços, que ainda estavam funcionando. Mas o mapa de risco atualizado e o plano operacional, até agora, não foram divulgados. Nada tem sido feito aqui. Inclusive, pessoas que estão com as casas gravemente rachadas, quando chama a defesa civil, quando a defesa civil vai, nas poucas vezes que vai, recomenda a pessoa que ela não está em área de risco. E não classifica a casa da pessoa, portanto a pessoa não fica com o direito do aluguel social. Fica morando naquelas casas rachadas sem poder sair, por questões econômicas. Seu Geraldo explica que as obras realizadas pela Braskem no bairro estão previstas no acordo de cooperação técnica assinado junto ao Ministério Público Federal, mas não resolvem a situação dos moradores. Está surtindo como um tiro no pé. A população vê isso como um remendo. A população vê isso como uma oportunidade da Braskem dizer que está fazendo alguma coisa pelo bairro, quando nunca fez. 44 anos explorando aqui em Salgema, ela nunca colocou um paralelepípedo. Então isso está dando condições a ela de ir para a mídia e dizer que está fazendo alguma coisa pelos moradores, quando na verdade nunca fez. O MPF esclarece que já entrou na justiça contra a Braskem, o IMA e a Agência Nacional de Mineração. Aguarda a decisão judicial. O órgão também recomendou às defesas civis municipal e nacional a divulgação do novo mapa de risco e os dados do aluguel social. Essas duas recomendações foram entregues em mãos aos órgãos envolvidos. Quando nós reiteramos uma recomendação já expedida anteriormente, no sentido de que se realoque a população da encosta do Mutange, que é uma região que já mostrava, já tinha sinais de que era uma região sensível nessa relação com o que está sendo tratado no relatório da CPRM. As recomendações, caso não sejam atendidas, serão objeto de nova ação civil pública pelo Ministério Público Federal. E como se nada disso bastasse, tem uma purguinha aqui atrás da minha orelha. você chega lá nos prédios abandonados, nas casas abandonadas, aí tem uma placa dizendo assim, esta edificação está passando por análise, inspeção, se o que lá, se o que lá, sobre coordenação do Ministério Público Estadual, Federal, Prefeitura, aquele monte de coisa. Aqui quem é responsável é a Ucréia e a Braskem. Ucréia, o que bexiga da gota serena da moléstia dos cachorros, Ucréia e a Braskem estão fazendo agora essa tal inspeção. todos os moradores de Inés estão com essa pulga na orelha, o neguinho está querendo saber o que está acontecendo. Ué, Créia e Braskem indo lá agora fazer inspeção dos prédios. Peraí, sou besta, burro e doido, só não sou os três ao mesmo tempo e com essa é só tomando um cafezinho, viu Débora? Bora tomar um cafezinho? Pois é né gente, quem não gosta de tomar um delicioso café, é o café que anima o seu dia, café que reúne os amigos e café que te faz lembrar de bons momentos, pois com o Café Coringa é assim, para trabalhar, para estudar e nas refeições com a família o Café Coringa está sempre presente com o seu sabor incomparável. Experimente você todos os nossos tipos de café. Café Coringa, forte e apaixonante como o povo nordestino. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar, pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa, escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Diz uma coisa, você está afim de interagir com a gente aí através do nosso WhatsApp? Lauro, me fala uma coisa, como é que eu faço para mandar um vídeo, para mandar uma reclamação, uma denúncia, uma sugestão? É só mandar nesse número aí, 99430-0889, esse é o nosso plantão zap, 99430-0889. Mas se você quer falar com a nossa produção, é só ligar a 4009-5576, 4009-5576 é o número da produção aqui da nossa TV Ponta Verde, você liga e conversa na hora com a nossa rapaziada lá. Me dá um minutinho, vou para o intervalo e volto já já com mais Plantão Alagoas, campeando aqui na tela da sua TV Ponta Verde.